Este ano, pela primeira vez, no Fólio, temos o Fólio Inclusão. Um dia dedicado às questões da acessibilidade, da inclusão, da equidade, nos diferentes níveis, mas cruzando com a literatura. Perceber como é que podemos ter literatura para todos e como é que podemos tratar essas temáticas num fólio literário. É a primeira vez que acontece no fólio, é a primeira vez que acontece também em Portugal. Queremos acreditar que no próximo ano, todo o fólio terá, ao longo dos vários dias, a temática da inclusão presente, como este ano já tem através do seu flyer, que é um flyer que todos podem entender. E quem sabe, no futuro, teremos a rede dos festivais literários acessíveis e ligados à inclusão. E aí E aí